Certificado de Amizade para 2024 Por meio desta mensagem, venho lhe informar que o nosso contrato de amizade foi renovado para 2024 Ou seja, nada de me abandonar, viu? Nos momentos bons ou ruins, eu sempre estarei ao teu lado Nossa amizade vai ser para toda a vida Já fiz a minha parte, agora é a sua Mangue esse contrato de amizade para aqueles que você não quer perder em 2024 Campanha Sou Feliz Porque Tem Você Mande só para os melhores amigos, inclusive eu Tente receber 10 de volta